Você vai ver agora o melhor motivo para ficar nos investimentos bancos do Brasil. Você, você, mas você só para você, só para você, só para você, só para você, só para você e transforme seus sonhos em realidade. O Banco do Brasil tem todas as opções, com a maior rentabilidade e segurança. Investimentos bebê. Você quer, você tem. Leia em manchete desta semana, Paris inventa uma outra maneira de desfilar e o nu invade as passarelas da capital da moda. Hollywood consagra o paciente inglês com nove Oscars, premia uma atriz francesa pela primeira vez e dá início a uma nova era de prestígio às produções independentes. A morte solitária de Walter Clarke, o primeiro rei da televisão brasileira. O Brasil é o país de maior população católica do mundo. São 139 milhões de fiéis, à espera de um santo brasileiro. Manchete mudou até no preço. Agora apenas 3,80. Manchete, a nova imagem da informação. O que faz na minha casa se não é convidada? Violante, escurraçada na hospedaria, cortejada pela nobreza. Quer se casar comigo? De escrava rainha, Chica da Silva. Nesta segunda, depois do Jornal da Muncheque. Vai começar um show de grandes notícias. Casas Bahia baixam os preços e ainda dividem em 5 pagamentos sem nenhum acréscimo. Agora você pode comprar sem levar a vida inteira pra pagar. Vídeo Gassete CCE 4 cabeças, controle remoto, 5 de 73 reais e 80 centavos, mensais sem acréscimo. Vídeo CCE 14 polegadas em cores, controle remoto, 5 de 62 reais e 40 centavos, mensais sem acréscimo. Casas Bahia. O McFish ficou mais gostoso. Mais gostoso porque tem o dobro de queijo. Filé de peixe empanado, dourado, crocante. Agora o McDonnell's tem peixe, mas antes também já tinha. É novo, mas já tinha. McFish, só no McDonnell's. Não espere o inverno chegar. Compre já a sua jaqueta Juliano Arco-Ir e aproveite estas sensacionais promoções. Coletes de antílope a partir de R$ 29,99. Jaquetas de couro a partir de 5 vezes, de R$ 19,99. Com o primeiro cheque para 10 de maio. Na compra de duas jaquetas de couro, você ainda leva uma jaqueta de seda inteiramente grátis. Não perca tempo. Aproveite porque esta promoção é só até domingo. Juliano Arco-Ir, Rua do Arouche 144, Rua Galvão Bueno 75, Praça Dom José Gaspar 42 e Rua Augusta 2247. A Domino Móveis e eu estamos aqui para somar qualidade e economia e multiplicar ofertas. Veja que matemática. Guarda-roupa 5 Potos Carraro, padrão Mogue no bege, R$ 249. Quanta economia! Cozinha Bentec, 3 peças, padrão Mogue no bege, R$ 139. Não dá para perder. Mesa redonda de forma caposa, cromada, borda em madeira, com 4 cadeiras estofadas, R$ 149. Mas não se esqueça, é só até sábado. Pensou em móveis? Pensou na qualidade e economia da Dominó Móveis? Ela é show, é sucesso, é Zula Miranda. Uma história de sucesso, amanhã, depois do Jornal da Manchete.